Me pega de quatro, me soca bolado, puxa o meu cabelo, gordão, meu jogado caro. Me pega de quatro, me soca bolado, puxa o meu cabelo, gordão, meu jogado caro. Me pega de quatro, me soca bolado, puxa o meu cabelo, gordão, meu jogado caro. Na tua treta de abate, vem me dar um vapo-vapo. Na tua treta de abate Vem me dar um vapo-vapo Me pega de quatro Me soca bolado Puxa o meu cabelo, gordão Meu jogador caro Me pega de quatro Me soca bolado Puxa o meu cabelo, gordão Meu jogador caro Vem me dar um vapo-vapo Vem me dar um vapo-vapo Eu sou tua mulher E tu é meu macho Vem me dar um vapo-vapo Meu jogador caro Eu sou tua mulher E tu é meu macho